O G Léo Beatriz do Elipa, uma braba original Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Todo vinho da manho É o Maguinho GW sacudindo a porra toda É o Maguinho GW sacudindo a porra toda Preste atenção, fica ligada, não vou repetir garota Pois foi, sei muito de tu Pois foi, sei muito de tu Vem de boca, vem de boca, vem de boca Só mandando original O G Léo Beatriz do Elipa, uma braba original O G Léo Beatriz do Elipa